Música Mandirituba e São José dos Pinhais estão em tratativas com relação a mais de 170 crianças e adolescentes que moram em colônias de Mandirituba e estudam em São José dos Pinhais. Até então, ônibus escolares de São José estavam transportando os estudantes até os colégios na colônia Marcelino. O Ministério Público, porém, proíbe que o transporte entre municípios seja realizado. É o que explica o prefeito de Mandirituba, Luiz Antônio Biscaia. O prefeito de São José dos Pinhais tem uma lei que não pode ir buscar no município. Eu tenho uma lei que eu não posso levar no município dele. Então, nós ficamos atrelados a uma lei. E outra coisa, tem um custo, custo para o município. E assim como eu tenho custo para os pais. E hoje, ninguém quer ter custo, Renato. Agora, dentro da rede municipal nossa aqui, nós somos obrigados a transportar a custo zero. E aqui, nós nos comprometemos, tanto que eu melhorei a frota de ônibus, bloqueei mais ônibus para fazer o transporte adequado, com monitor hoje dentro dos ônibus, que nunca teve. A partir desse ano, vai ter monitores para conduzir melhor os alunos, para ter mais segurança. Outra coisa, o transporte aqui era todo misturado. Pessoas comuns, trabalhadores ou pessoas que vinham passear ou vinham na saúde, usar o sistema da cidade, junto com os alunos. Hoje, não. A partir de agora, de 2018, nós separamos, nós não acabamos, hein? Frisa bem isso, não é acabar, nós separamos os ônibus. Aluno, aluno, usuário comum, outro ônibus. Simples, nós estamos melhorando. E detalhe, com o monitor, para cuidar dos alunos hoje que tem. Nós temos alunos hoje que vêm para o aluno com quatro anos. Existe uma preocupação a mais com esses alunos, por causa do tamanho deles. Então, nós só estamos melhorando o transporte. Nosso transporte escolar hoje é um dos melhores que tem. E vai melhorar muito mais, porque eu estou adquirindo mais ônibus novos ainda, para que fique melhor. Agora, esse transporte de São José dos Pinhais, para levar em outros municípios, por enquanto, nós estamos tendo a achar uma forma, mas eu falei para você, nós que estamos ali perto. Ano passado, eles se adaptaram, alguns levaram, alguns pagaram, alguns a São José dos Pinhais veio buscar até a coluna de retiro, que eu falei para você, que é ali que a gente quer resolver aquele problema que é mais próximo. Então, se adaptaram. Esse ano começou o seu buchiche, porque ninguém quer pagar. O vereador de Mandirituba, Fernando Teixeira, diz que os pais foram até os vereadores para explicar a situação. Por isso, eles marcaram uma reunião com a prefeitura de São José dos Pinhais. A gente foi acionado pelos moradores da Colônia Retiro, Colônia Marcelino, Colônia Lima, também Colônia Matos, comunidades essas que pertencem ao município de Mandirituba, que têm seus filhos que estudam no colégio da Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais. O município de São José dos Pinhais, esse ano, não ia fornecer mais o transporte, para fazer o transporte desses alunos até a Colônia Marcelino, para o colégio, lá onde essas crianças estudam. São mais de 150 crianças que lá estudam, de Mandirituba, que estudam lá. E nós viemos aqui, acompanhando aí, juntamente com o vereador Bernardo também, com o vereador Tico, aqui de São José, uma conversa com o prefeito Toninho Fenelon, aqui de São José dos Pinhais, para tentar solucionar esse problema, ajudar a solucionar esse problema. A gente, como pessoa pública, como público, tem que fazer o nosso papel, que é tentar ajudar. O executivo de São José dos Pinhais quer evitar problemas futuros, e por isso, acatou a ordem do Ministério Público. Mas, na intenção de ajudar, o prefeito Toninho Fenelon abriu as portas da prefeitura para ouvir a situação. Nós somos um município extenso, um município de 946 km², fazemos divisas com vários municípios, e temos demandas comuns, tanto de São José dos Pinhais, quanto esses municípios, que fazem divisa com o nosso município de São José dos Pinhais. Esses são os problemas normais de municípios que fazem divisa. Claro que nós, enquanto administração pública de São José dos Pinhais, nós defendemos o interesse do nosso município de São José dos Pinhais. Mas nós estamos abertos ao diálogo, numa parceria, quem sabe, lá com o prefeito Luiz Antônio de Mandirituba, para que, no entendimento, nós possamos solucionar esse problema. Priscila Lecheta, mãe de um dos alunos, explica que não tem como colocar o filho para estudar no centro de Mandirituba, e que quer uma solução. Olha, a gente está tentando aí buscar ajuda, né, entre os municípios, para que essas crianças não fiquem sem estudar esse ano. Os pais alegam que não conseguem vagas em período diurno para os filhos, nas escolas do centro de Mandirituba, e que, por isso, tem que mantê-los nos colégios da Colônia Marcelino. A secretária de Educação, porém, explica que isso se deve ao momento, que quem deixa para fazer a matrícula no início do ano letivo, acaba não conseguindo no turno o que quer, mas que existe vaga sim, e que, inclusive, tiveram que fechar algumas turmas por falta de alunos. Hoje nós temos vagas em todos os CMEs, em todos os colégios. O que, às vezes, os pais podem alegar que tem um pouco de dificuldade, é que quem deixa para fazer a matrícula mais no final, no início do ano letivo, às vezes você não consegue no turno o que você quer, mas a vaga é disponível sim. Então, nós temos tanto na rede municipal, a partir dos quatro anos, que é obrigatório, nós temos vaga, na rede estadual também, então, às vezes, pode ter uma dificuldade com a questão do turno. Desde o ano passado, nós estamos com algumas frentes com relação à educação. Então, primeiramente, a questão da capacitação. Nós estamos, nesta semana, com a capacitação em parceria com o Senai. Então, todos os professores, os profissionais da educação, serviços gerais, motoristas, estão sendo capacitados para atender com melhor qualidade os nossos alunos. Também nós estamos adquirindo, este ano, o kit escolar. Então, é um kit de muita qualidade. Então, nós vamos entregar a todos os alunos da rede municipal o uniforme, o material escolar. Nós adquirimos, também, uma grande quantidade de livros para as bibliotecas. Então, estamos investindo em várias frentes para que os nossos alunos tenham uma educação de qualidade. A rede estadual, também, sempre está em capacitação. Os professores são de extrema qualidade. Então, assim, argumentar que, às vezes, você não tem qualidade de ensino aqui é uma inverdade. Isso nos deixa muito magoados. Tem vereador falando que a escola não tem estrutura. A gente entende que tem uma escola aqui, que a gente está batalhando, que não tem a estrutura adequada. Mas, desde o início do ano, o prefeito Luiz Antônio correu atrás da questão da construção de uma nova unidade escolar estadual. Ela já está empenhada. Então, nós estamos agora... Tudo que podia ser feito, a doação do terreno, a parte estrutural do terreno, está tudo ok, documentada. Pela primeira vez, o terreno está oficialmente em nome do Estado do Paraná. Então, tudo que dependia da prefeitura para a construção desse colégio já foi feito. Agora, estamos aguardando que essa construção aconteça. Então, para todos os nossos mandiritubenses, a nossa educação é de qualidade, sim. Nós temos excelentes professores, excelentes profissionais. E a gente entende que, muitas vezes, um pai opta por fazer uma matrícula em outro município, e que é uma questão cultural, às vezes é mais próximo. E, para esses alunos que são mais próximos, o prefeito já falou, a gente vai dar uma discutida, então, para ver a questão desse transporte que é mais perto mesmo. Às vezes, são dois quilômetros da escola, para cá é um pouco mais distante. Mas que, no nosso transporte escolar aqui, que é a nossa obrigação. A nossa obrigação é oferecer a vaga e o transporte escolar. Bom, o nosso foco, então, é na questão dos que moram, que residem próximos à Colônia Marcelino. Então, para esse caso, como já era, a gente pretende organizar, que o ônibus passe por lá e leve. Então, é uma discussão entre os dois prefeitos, para achar um meio, porque, legalmente, esse transporte não pode ser feito. Eu quero que fique muito claro que a gente não está deixando de prestar um serviço. Não, nós estamos prestando o serviço que é de nossa responsabilidade. Essa questão de transportar intermunicipal é uma discussão que deve ser feita, mas, principalmente, focando a questão de quem mora e reside lá próximo. Os pais que optarem, obviamente, eles já estão sendo transportados por vans, por ônibus. Então, quem reside aqui no centro e pretende levar para outro lugar, já sabe como fazer e já vão continuar fazendo. Mas, assim, o nosso foco é realmente o pessoal que mora lá próximo. Então, como o prefeito comentou, nós vamos fazer, eles vão se reunir, vão conversar, para ver se há uma questão legal, porque não está, não é a questão de falta de vontade de ajudar. A questão é legal. E como essa gestão é preza pela legalidade, então, nós precisamos sentar e ver a questão legal. Tendo essa discussão, a questão do jurídico, tendo tudo ok, a gente vê uma alternativa, sim, para ajudar esses pais.